Percebe o jogo? Então, o Moro é um exemplo disso. O Moro é um tucano. Fala como um tucano, age como um tucano, escreve como um tucano. Condena como um tucano? Só pode ser um tucano. E se reuniu, não por acaso, com Dória e Mandetta. Teria sido, segundo consta, na casa do dono da Isto É. Um panfleto Doriana que compara Bolsonaro ao nazismo toda semana. E que eu preciso apagar do currículo que eu já fui colunista dessa porcaria. Mas quem mudou? A pergunta é sempre essa. Quem mudou? Fui eu ou a Isto É? Essa é a pergunta importante. Então, eu mostrei ali que foram os antas que deram essa manchete. O presidente Bolsonaro, na transcrição das respostas ao inquérito do qual ele é alvo de mudança do comando da Polícia Federal, que é prerrogativa do presidente, respondeu que desconfiava de vazamentos para a Polícia Federal. Quem é que vazava mesmo para o antagonista? Acho que era o Moro, né? Hoje está com toda pinta de ser isso. Aí o Moro tuita que a governabilidade tem que ser construída com base em projetos e princípios. E chá das cinco. E persuasão e conversa. Com esse congresso que temos. Com o Valdemar Costa Neto. Com o Ciro Nogueira. E com o PSOL. E com o PDT do Ciro Gomes. Temos que conversar. E depois ele vai lá e diz que a transparência com o dinheiro público evita desvios. Óbvio. É o Leandro Karnal. Da política. Só que endossando, de certa forma, a decisão que é a ingerência. Mais uma judiciária na esfera do legislativo. Aqui tem até um argumento ou outro. O editorial da Gazeta do Povo hoje defende, por exemplo, que, em nome da transparência que está na Constituição, tem sim como acatar a decisão em plenário da Rosa Weber. Discutível. Uma posição legítima. E aí depois vai lá e compara isso. Que, repito, pode ser imoral. Pode ser feio. Mas é uma prática usada e abusada desde sempre na política ali. Compara isso com o Mensalão. Que era um projeto de comprar todos os parlamentares. Para ter um partido único. Um projeto totalitário. Corrupto e totalitário. É bem diferente. Então o Moro virou isso. O Moro virou frases de efeito calibradas e calculadas. Para encantar aqueles que se encantam com o Leandro Karnal na filosofia. Ou seja, uma elite cosmopolita, líbero, progressista, culpada. Que eu chamo de esquerda caviar. É ou não é? O Lula virou isso. Que sempre foi o nicho dos tucanos. Sempre foi o nicho dos tucanos. E agora vem a última, né? Buscando MBL e Huck. Nomes ligados ao Luciano Huck. Que é o lacrador por excelência das redes sociais. Olha. A articulação política do Moro realmente é invejável. Vai se unir ao moribundo MBL. MBL, os mais famosos PSOL Kids. Renan Santos. É o que restou. É o Sérgio Moro. Renan Santos. E aí vem falar de Valdemar Costa Neto. Elegítimo, sim. Vamos falar, vamos criticar. Com realismo. O próprio presidente tocou na ferida, né? Quer que eu converse com o PSOL? Perguntou Jair Bolsonaro. Vamos lá, meus caros. Quais são as alternativas? PSL? Que sabe que tem a turma do Bivar boicotando, sabotando? O partido novo? Do Amoedo? Partido que tem dono, cacique? E que dorme e acorda pensando em derrubar Bolsonaro? Vai pra qual partido? Diz aí. Porque num debate sério é assim, né? Num debate sério, você apresenta alternativas. Não gosto que o presidente tenha que negociar com o centrão pra ter governabilidade. Nem eu. E qual é a alternativa? Amoedo?